As camisas eram feitas para depois que havia-se la carrapela. Essa carrapela ia para os colchões. Antigamente não havia colchões, mas agora era de carrapela. Esse dono da farmácia da Messina, quando morreu, ainda o colchão dele ainda era de carrapela. Depois de todos os anos, o colchão era despejado, aquilo que ia se desfazendo era despejado. Depois removava-se, tirava-se a boa do outro homem e depois metia-se lá em outra, para o colchão ficar cheio. E o milho era quase... Pois o milho. Agora já há máquinas para isso, mas antigamente não. Era como Angola. A corrada era... Depois era a carrapela. O coro lhe ia embora. Ia para o lagado do fogo, para o estrum, e o milho ia para os animais, para levar para o salmão para fazer pão. Aí fazia uma cruz. Quando acabavam da massagem, fazia uma cruz. Depois metiam um pano por cima, metiam farelos, como farelo da farinha, metiam farelos. Quando o farelo estivesse a estalar, estava a massa a ir para o forro. Punhou. Pronto. Isto era o laguidário que dava a massa. Punha um pano por cima, a tapar a massa. Depois metiam uma marinha de farelos. Toda... Depois a massa dava em crescer. Quando a massa dava em crescer, o farelo estalava. Dava a gente de ir para o forro. Tchau. 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 Tchau.